Por exemplo, eu acho que o sistema impositivo brasileiro, o sistema tributário brasileiro, deveria reduzir em 80% os impostos da pequena, da média e da microempresa, e particularmente da micro e da pequena empresa. E qual é o maior terror desse país? Eles pagam muito impostos. Verdal, por exemplo. O significado que tem para pequenas pagar 10 milhões é muito mais intenso sobre a empresa do que o Gerdau, por exemplo, pagar 10 milhões de impostos. Esta solução é uma solução que a França fez. Até que você vai ver, tanto na França, tem uma espécie de reinado da pequena e da média empresa e da microempresa dentro da legislação. Mesmo assim, são tributações fortes. Então, isso é que dá, vou dizer assim, que daria autonomia para os pequenos e médios empresários e microempresários se separarem do grande capital. Quando você fala e acha que o destino dele é o mesmo do Gerdau, o grande empresário que todos nós conhecemos aqui, ele acha que o destino dele estaria nas mãos daquilo que foi resolvido para as questões que o Gerdau está colocando. Eu estou acostumado a dizer para ele, vocês não têm nada a ver com ele. A única coisa que vocês têm que ver com ele é que vocês são empresários também. Vocês pagam impostos demais porque ele paga impostos demais. O capital financeiro paga impostos de menos. A circulação da moeda artificial não paga nenhum imposto. É por isso que esses caras são contra aquele imposto sobre circulação de capital que foi tentado aqui no Brasil, que é o imposto mais limpo, mais justo, mais adequado, mais controlável que tem. Eu me lembro que tinha uma discussão na época do governo... O ICMS? Não, o ICMS é o imposto... Como é que eles chamavam? O imposto sobre transações financeiras, né? A CPMF. A CPMF. A CPMF. A CPMF. É o imposto que trata da circulação do dinheiro. É o mais justo, mais limpo, mais controlável. Todos os meios eletrônicos. Quando estava se discutindo isso de voltar no governo do Brasil, eu disse num círculo lá de debate que nós faz o seguinte. Faça uma proposta de fazer apenas imposto simbólico, 0,01%, para nós saber como é que esse dinheiro estava circulando. Não passou no Congresso. Os empresários foram lá, todos eles. Você conta que isso aí é uma forma de invasiva, de conhecer de maneira totalitária pelo Estado. Os rendimentos, os ganhos. Então, vendo uma época da Minerva não voou. Não voou ainda. Ela está olhando para o passado, mas ela não está olhando para o futuro. Não decolou ainda. Então, não está sabendo bem como é que vamos lidar com as transformações que ocorreram nos últimos anos. anos. Não está olhando para o futuro. 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 Tchau, tchau.